Embaúba, para que serve e como usar? A Embaúba, também conhecida como Árvore da Preguiça ou Embaíba, é uma planta medicinal que possui alcaloides, flavonoides, taninos e glicocídios cardiotônicos e por isso é normalmente utilizada com o objetivo de combater a pressão alta. As folhas e frutos dessa árvore, cujo nome científico é Cecropia petalta L, pode ser encontrada em lojas de produtos naturais ou farmácias de manipulação, sendo importante que o seu consumo seja indicado de acordo com a recomendação do médico ou do fitoterapeuta. Para que serve a Embaúba? A Embaúba possui propriedade cardiotônica, vasodilatadora, diurética, antimorrádica, adstringente, antiasmática, antiflamatória, analgésica, antisséptica, cicatrizante, expectorante e hipotensora, o que é devido a presença de alcaloides, flavonoides, antraquinona, glicocídios cardiotônicos e taninos em sua composição. Assim, essa planta poderia ser utilizada para ajudar no tratamento de Apesar de ter várias indicações, ainda são necessários mais estudos que comprovem os benefícios da Embaúba, bem como seus efeitos colaterais. Por isso, o consumo da Embaúba não é recomendado para mulheres grávidas ou que estejam em um período de amamentação, já que ainda não se sabe se essa planta poderia ter efeitos durante a gravidez ou ter alguma consequência para o bebê. Além disso, é importante que o consumo dessa planta seja orientado pelo médico, Isso porque, no caso de grandes quantidades serem consumidas, é possível que a pressão baixe muito, resultando em hipotensão. Como usar? Todas as partes da Embaúba podem ser utilizadas para preparar sucos, pomadas ou chás. Os sucos são normalmente indicados no tratamento da tosse e de problemas respiratórios, enquanto que a pomada, que é feita com os galhos, é indicada para favorecer a cicatrização de feridas. A forma mais comum de usar a Embaúba é através do chá feito com as folhas, que devem ser colocadas em água fervente e deixar por cerca de 10 minutos. Em seguida, coar, esperar amornar e beber uma xícara cerca de 3 vezes por dia. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.